Bom dia, pessoal! Tudo bem? Voltei novamente! Quem queria calar minha boca? Não calar! O negócio é o seguinte, hoje é dia 4 de dezembro de 2010 e eu vou passar pra vocês, eu passei o início da conversa com a Paula da Mentes e vou passar o meu último contato, foi no dia 1 de dezembro quando ela soltou aquela bomba dizendo que não voltariam as moedas verdes conforme foi a promoção anterior aí tem muita gente que deve estar se perguntando assim por que essa moça não para com isso? Eu não vou parar, porque eu me senti prejudicada, lesada por esta empresa mentirosa que é a Mentes gastei muito meu dinheiro, não vou voltar nessa colheita, mas eu gastei dinheiro lá e foi bem aquilo que eu falei naquele último vídeo se é uma empresa que quer só se beneficiar, caracteriza jogo de azar portanto, eu postei o e-mail pra vocês no meu blog e vou botar a conversa que ela teve comigo a última, tá? e se vocês forem no meu blog, eu postei todos, gente todos os e-mails em que mantivemos contato eu, ela, a Lacta mandou os meus cuidados não sei se mandou pra vocês também quem reclamou lá no número que eu passei, quem não reclamou não posso fazer nada e o mínimo que essa empresa deveria fazer em relação a minha pessoa é uma retratação vocês, sabe o que vocês fizeram? vocês pioraram o meu quadro agora ouçam, galera alô o que tá falando? tá morrendo mais de volta o que? tá morrendo mais de volta é a Paula? a Paula? oi Paula mais ou menos oi oi mais ou menos tá ligando em Nextel, é uma bosta mais ou menos tá picotando, sabe? eu vou tentar falar pra mim que você é que você vai o que? o que? o que? você percebeu? o que? você percebeu? peraí só um minutinho ai, eu gostaria você não tem noção do que eu tô de como eu tô não, não tudo bem você poderia me ligar daqui a pouco? tá tudo bem, Paulo tá tudo bem, Paulo eu só queria saber da promoção hoje é dia 30 hoje é dia 1º de dezembro desculpa, eu vou ver o horário da outra medicação, tá? 11h40 da manhã eu só agora eu consegui descansar um pouco por isso que eu falei que ela me ligasse depois mas ela acabou me mandando e-mail eu vou verificar o que que é, tá? beijos pra variar opa tremida é caseiro, né? pra variar acabaram as pilhas tá vendo? aqui é a prova de que sou uma consumidora sídora das pilhas do racer vamos lá, amor por favor segunda etapa, tá? oi agora tá melhor nossa, agora tá pra ouvir bem vale é, fica picotando sabe, a ligação certo meu Deus do céu aham A gente bloqueou eles do jogo, do jogo, e agora eles são uma saquinha negra pra todos o game. Então a gente começa a ver que não tem alguma coisa que traem esses caras, e assim, não é que eles falam só no começo, eles falam em todos, eles têm uma, é, também uma, assim, um aplicativo, assim, que, mas, às vezes, o que acontece, a gente já tem um aplicativo que eles usam, e a gente vai lá, e tá junto de, de bloquear, de fazer um sistema, e aí, porque é um cara de banco, sabe, que tem uma área, é, que fica direto pela segurança, nossa, que, aham, que fica cuidando de pessoas que roubam, certo, e cada dia surge uma coisa diferente, cada dia eles lançam um negócio diferente, e é super difícil coisas diferente ou tínhamos. Cata? Cata? da campanha, até as reclamações de que acabou muito rápido, mas quando se fala de maravilha, o pessoal enlouquece, porque o parede é especial e tal, a gente entende, a gente sabia que isso ia gerar um zuzuzu muito grande, se sabiam que ia gerar um zuzuzu muito grande, porque que não fizeram a promoção mais esquematizada, exatamente, vocês nem sabem, vocês estão perdidos, vocês não sabem como fazerem promoções, nem jogos, nem porra nenhuma, continuando amor. Nossa, quem não gostaria de ganhar, né, tem muita gente que não tem dinheiro pra comprar. Exato, aí o que que aconteceu? A gente fez legal, acabou super rápido, uma perna, mas foram 2.400 de moedas, entregas e tal, que é um número bastante grande, né, foi investimento alto. Falei que tinha colocado o cumprimento em vocês? Eu, certo. Ah, que ótimo, nossa. O que é isso? Outro perfil, é. A gente vem estudando com os desenvolvedores da China, lembra que eu te falei que a gente tem um parceiro da China que eles desenvolvem o jogo? Lembro. A gente vem estudando com eles, todo esse tempo, porque a gente tá demorando um pouco pra dar a resposta. A gente vem estudando com eles, como a gente poderia fazer, de que mecânica a gente poderia usar pra não ter risco. Certo. E aí, eles ficavam estudando, programação e tal, esses dias e falaram, pessoal, eu não ouço, porque nada é 100% garantido. Os caras vão conseguir, de alguma maneira, em que se tratando de moedas verdes, de descobrir como ocupar. E o que acontece, a gente tem um... Um pouquinho. Uma ideia. Primeiro, ela disse que o sistema era seguro, que hackearam, fizeram acontecer, tiraram as moedas dos hackers e tal. Depois, não é 100% seguro. Contradições aí, hein? E aí, assim, que é uma missão, que não é só da mente, não é, como qualquer empresa que trabalha com muitos usuários, é de não dar privilégios pra ninguém a mais. Assim, privilégios não mais pra ninguém. Todo mundo tem que ter as mesmas... Mais direitos, mais chance. Direitos pra jogar, porque o que é legal do colheita, que as pessoas gostam, por... A minha fazendinha é muito bonita. Se eu comparar com qualquer dos meus amigos, a minha é mais bonita. Não. E eu voltei por aquilo. Exatamente. E aí, assim... Foi só por isso, entendeu? Foi só por isso que eu... Que eu fiquei tão indignada, entendeu? E aí, eu postei aquele vídeo... E aí, aconteceu tudo isso. As pessoas ficam indignadas mesmo. E a gente sabe, por isso, que a gente chega dentro de ti, que ninguém tem a privilégio de uma das outras, porque é sacanagem... Que sacanagem que vocês fizeram comigo! Eu acho que vocês chegaram a ver a minha, né? Eu acho que vocês chegaram a ver a minha, né? E aí, é animal, animal... Animal, animal, animal... Olha o linguajar de uma pessoa que se diz ser... Do quê? Do um... Um cargo de confiança, mano. Um cargo de confiança de um emprego. Olha o linguajar! Animal, animal... Vamos lá, amor. Isso. Não, lógico. E assim... E a gente sabe, não é só você tá muito lá. E aí... E aí, tem que... Por favor, Paula, isso não é isso. Nessa campanha. Não vai voltar para a moção, né? Não vai. Não vai. A gente está estudando como fazer para que os hackers não atrapalhem as pessoas que querem jogar direito. Não tem a minha palavra. Não, fica sobeira. Eu também estou tendo a minha palavra para você. Vai lá. Vai resolver? Resolveu porra nenhuma. Uma, resolveu sim, dizendo que não ia voltar para a promoção do bis do irmão, essa porcaria de bis do irmão. Bis do irmão não entra na minha casa. Nada da Lacta entra na minha casa. Não resolveram porra nenhuma. Continua, amor. E eu em prantos. E eu tenho a palavra para você e por isso você repassou. Não eu, Paula. Vai acabar essa... E só dando a palavra para você. E... E por isso você repassou. E a posição que a gente tem. Não precisa se sentir. É... Culpa na minha. Na aula. Na aula. alot. Cumpa na minha. George. Ui. Uff. 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 Oi. O night 9 10. Não é nada. Não é 100% garantido. O que a gente faz? Então tá. Vamos tentar esses seis. Então o pessoal tá... A Chica vem tranquila. Agora eles deveriam estar dormindo. Eles não estão dormindo. Estão vendo o que o processo é feito. Vamos fazer essa segunda campanha de uma maneira que seja igual pra todo mundo. Pra que a gente não deixe a Fakia já atrapalhar. E aí assim que eles voltarem eu vou te matar informada. Mas assim, eu quero a Fakia. O que tem que ser hoje? A gente é quarta. Até sexta-feira pelo menos tem ideia do que vai ser. Que é a semana que vem implementado. E que a gente precisa fazer isso também. Que seria essa semana, tá? A minha... Como é que fala? A memória vai acabar. Eu vou ter que trocar porque eu vou continuar passando pra vocês o que houve.